Neste vídeo nós queremos falar sobre sucessões. Vou escrever aqui, sucessões. Sucessões. E se por acaso não sabem o que é uma sucessão, talvez seja melhor ver em alguns vídeos mais elementares sobre sucessões. Aqui o que vamos tentar ver é como ver uma sucessão como uma função e eventualmente ver essa sucessão como uma função com diferentes domínios. Então vamos pegar num exemplo concreto. Vamos supor que nós temos a sucessão em que o primeiro termo é um 6, depois temos 12, depois 24, depois 48 e por aí adiante. Então nós vamos querer ver esta sucessão aqui como uma função, como uma função que depende de um certo índice. Mas antes disso vamos tentar perceber qual é o padrão aqui. Reparem, eu tenho aqui um 6 e a seguir tenho um 12, que é o dobro. Reparem, aqui tenho 24. Então eu posso ver este aqui como sendo 6 vezes 1. Este aqui como sendo 6 vezes 2. Este aqui como sendo 6 vezes 4. Este aqui como sendo 6 vezes 8. Então cada um deles pode ser visto como 6 vezes uma potência de 2. Então reparem, este por exemplo pode ser visto como sendo 6 vezes 2 elevado a 0. Este aqui pode ser visto como sendo 6 vezes 2 elevado a 1. Este aqui pode ser visto como 6 vezes 2 elevado a 2. E este aqui pode ser visto como 6 vezes 2 elevado a 3. Então agora que nós percebemos qual é que é o padrão aqui, nós podemos pensar nisto como uma certa função que depende aqui deste valor, a que nós vamos chamar um certo índice. Então nós podemos ver esta função aqui como uma função deste índice. Então podemos escrever talvez assim, a de n e o n vão ser estes valores que vão aumentando aqui ao longo dos termos desta sucessão. Reparem, uma forma talvez mais comum de escrever isto não é esta. Eu vou escrevê-la aqui. Normalmente coloca-se o a e coloca-se o n simplesmente aqui índice em baixo. Então o a como função de n vai ser o quê? Vai ser 6 vezes 2 elevado a n. Então este n vai tomando aqui estes valores. Reparem, ele começa em 0, depois toma o valor 1, depois toma o valor 2, o valor 3. Portanto o n vai ser um inteiro maior ou igual a 0. E é importante especificar aqui o domínio aqui para este índice. Eu vou descrever aqui onde n é um inteiro, é um inteiro, um número inteiro maior ou igual a 0. Então é importante dizer que o n é o inteiro. Porquê? Porque se eu colocasse aqui valores no inteiro, sei lá, se pusesse aqui n igual a 1 meio, então iria ter aqui termos diferentes e não iria gerar aqui esta sucessão. Por outro lado, é importante dizer que o n é maior ou igual a 0. Ou seja, ele começa em 0 e depois vai avançando ao longo dos números inteiros. Para nós começarmos de facto aqui no 6, para que o 6 seja o primeiro termo. Se eu tivesse posto aqui n maior ou igual a 1, então naturalmente iria começar aqui neste termo e iria perder este primeiro. Também se eu tivesse começado em, não sei, menos 1, então iria ter aqui um termo antes que eu não quero. Eu quero que comece em 6, o segundo seja 12, o terceiro 24 e por aí adiante. Então, esta é uma forma de, digamos, ver esta sucessão como uma função, como uma função cujo domínio são os inteiros maiores ou iguais a 0. Mas há outras formas de fazer isto. Ou seja, há outras funções com um domínio diferente que também vão criar a mesma sucessão. Reparem, eu posso considerar aqui uma outra função, uma função também de n, que eu vou chamar b e que também posso representar assim, esta talvez seja a forma mais usual de representar uma sucessão e posso dizer, reparem, eu queria uma sucessão que o domínio aqui fosse diferente, que o n começasse em 1. Então eu penso assim, ok, eu vou descrever aqui essencialmente a mesma coisa, mas eu agora quero que os valores aqui, para n a começar em 1, comece depois, os valores ali do expoente comecem em 0. Então o que é que podemos colocar aqui? Podemos colocar aqui n menos 1 no expoente. Reparem que agora, quando o n for 1, vai aparecer aqui no expoente 0. Quando o n for 2, vai aparecer aqui no expoente 1 e por aí adiante. Então, esta aqui também é uma forma de ver esta sucessão aqui como uma função, mas agora o domínio é diferente. Eu vou escrever aqui, onde n é 1 inteiro, com n maior ou igual a 1. E podemos mais uma vez confirmar que está tudo correto. Reparem, para n inteiro e a começar em 1, quando o n vale 1, aqui o expoente vai valer 1 menos 1, ou seja, 0. E isto vai dar exatamente este valor, que é o primeiro termo. Quando o n for igual a 2, vai aparecer aqui no expoente 2 menos 1, ou seja, 1, e vai aparecer este valor, ou seja, o segundo termo, quando n igual a 3, vai aparecer aqui no expoente 2 e por aí adiante. Ou seja, estas são duas funções em que o domínio é diferente, mas ambas definem aqui esta sucessão. Em ambos os casos, à medida que o n aumenta aqui ao longo dos inteiros, nós vamos criando aqui os termos desta sucessão. Mas há uma forma, digamos que radicalmente diferente destas, de ver esta sucessão, de definir esta sucessão. É chamada definição por recorrência. Eu pensar assim, ok, eu para passar deste para este, tenho de multiplicar por 2. Para passar deste para este, tenho de voltar a multiplicar por 2. Para passar deste para este, volto a multiplicar por 2. Então, eu vou dizer, ok, então, o t0 vai ser igual... Bom, aquilo também se costuma chamar t e aqui o 0, às vezes colocas aqui em índice. O t de 0 vai ser 6, vai ser o primeiro termo aqui desta sucessão. E depois, t de n, para um n maior do que 0, vai ser aquilo que também se costuma chamar t índice n, vai ser 2 vezes t de n menos 1. E isto faz sentido. Aqui, o t de 0 vai nos dar o primeiro termo desta sucessão. E depois, para cada n superior a 0, o t de n vai ser 2 vezes o t de n menos 1. Isto para cada n maior ou igual a 1. Vou escrever aqui. Para cada n inteiro, n maior ou igual a 1. Então, estas duas igualdades vão definir esta sucessão. O t de 0 é igual a 6 e depois, por exemplo, o t de 1 vai ser igual a 2 vezes o t de 0. Como o t de 0 é 6, então o t de 1 vai ser 2 vezes 6, ou seja, 12. O t de 2 vai ser 2 vezes o t de 1, mas o t de 1 é 12. Então, 2 vezes 12 vai dar 24, que é aqui o terceiro termo. Tudo isto faz sentido. E reparem que eu aqui comecei com o 0. O índice aqui, o n, começou em 0. Aqui este domínio, o n começa em 0. E depois, esta segunda equação define os outros termos para n maior ou igual a 1. Mas eu podia ter considerado aqui o n igual a 1, aqui logo no início. Reparem, eu podia ter escrito aqui o t de 1, ou seja, o t de 1 vai ser 6 por definição. E depois, para cada n maior ou igual a 2, esta igualdade vai dizer quanto é que vale o t de n. Por exemplo, o t de 2 aqui seria o quê? Seria 2 vezes o t de 1, mas o t de 1 é 6. Portanto, o t de 2 seria 2 vezes 6, ou seja, 12. Então, neste caso, este seria o t de 1, este o t de 2, este o t de 3 e por aí adiante. Ou seja, temos mais uma vez esta sucessão definida por recorrência, mas aqui começa com n igual a 1 e depois aqui dá a definição para n maior ou igual a 2. Então, nós podemos definir aqui esta sucessão desta forma, digamos que é uma forma fechada, onde para cada n temos a expressão que define cada um dos termos para um certo n, mas isto pode ser feito de várias formas, digamos com um domínio diferente para os valores de n. Aqui temos um caso, aqui temos outro caso, aqui também temos várias formas de definir por recorrência esta sucessão. Cada uma destas sucessões acaba por ser uma forma de ver esta sucessão como uma função com um n num certo domínio e é importante deixar claro qual é que é esse domínio.